A cidade de Capitão de Campos localiza-se na região norte do Piauí a 135 quilômetros de Teresina. É neste lugar de aparência tranquila e vida sossegada que vive o servidor público Albertino. Filho de seu Albertino e dona Conceição já falecida, ele se dedica a um hobby dos mais interessantes. Albertino coleciona objetos antigos e já possui um acervo com centenas de peças raras. Amigo Albertino, rapaz. Rapaz, já estou lhe filmando aqui já. Beleza. Beleza. Sua coleção de antiguidades vai de garrafas de refrigerantes dos anos 60 e 70 até uma bomba manual para puxar água, engenho de cana e máquinas fotográficas dos mais diversos modelos. Conta ainda com um Petromax, que garantia a iluminação das famílias nas noites de antigamente, ou então com carros que hoje são uma verdadeira raridade. A exemplo do pequeno Fiat 147 ou do elegante Del Rey. Seu acervo dispõe de um relógio de marca Ozone com mais de 200 anos de existência, máquina de costura manual, rádio, transglobe e televisão filco preto e branco, daquelas que precisavam de antena espinha de peixe no telhado para funcionar. O bicho é bem conservado, não é, Albert? É. Pela primeira vez em muitos anos, estou andando no Fiat 147. Qual é o ano desse aqui, Albert? 78. 78. 78. 78. Você tem mais de um desses? Já tenho esse aí. Mas tu tem outro Fiat 147? É um grande, eu não lembro. Quanto custa um carro assim, Albert? Uns 20 mil. É mesmo? É. É uma relíquia, né? É. Faz quanto tempo que você coleciona relíquias? Uns 20 anos. Mais ou menos 20 anos? É. Além de carros antigos? Tem rádio de hora, tem rádio, tem... Só que você não gosta muito de expor, né, Albertino? Eu já percebi, hein? Ainda não. O local adequado ainda, mas quando estiver, será exibido para todos. Todos poderão tranquilamente... ... apresentar o ambiente. Albertino é servidor público e comerciante. E também bastante discreto quando o assunto é sua coleção de coisas antigas. Ele ainda não tem um lugar adequado para a exposição. E nem parece muito preocupado com isso. Antiguidades são coisas pessoais. O Fiat 147 se movimenta suavemente e nem parece um carro antigo de tão bem conservado. Albertino cuida de suas relíquias com muito apreço. Algumas delas estão em comércio de sua propriedade na avenida Santos Dumont, a principal de Capitão de Campos. Nos finais de semana, ele costuma fazer viagens para outras cidades a fim de obter novas peças para o seu antiquário. Agora, está em busca de motos antigas. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Obrigado pela audiência e vamos adiante! Tchau!